Realizado em 25 cidades brasileiras, o concurso de redação Tempos de Escola estimula a prática da escrita entre os alunos da rede pública de ensino. Em sua terceira edição, a iniciativa recebeu 2.900 trabalhos. O destaque foi o município de Aracruz, no Espírito Santo, com mais de 360 redações. O trabalho de mobilização, o trabalho junto aos diretores, eu acho que aqui deu um resultado mais positivo, porque era um município que não sabia do concurso, é o primeiro ano que eles estão participando, então acho que a mobilização aqui foi onde funcionou da melhor maneira, a gente ficou bastante orgulhoso desse resultado. A premiação em Aracruz contou com a apresentação de danças regionais, como a tradicional dança tupiniquim, que representou Keitiane, uma das vencedoras. Em sua redação, ela relatou um projeto de coleta de lixo realizado na Escola Indígena Caieiras Velhas. Nós íamos em grupo, aí nós íamos em casa em casa, aí pegava um pouco de lixo, então trazia para o centro da aldeia. Quem conseguisse pegar mais lixo, aí ganhava o prêmio. Para a escola foi positivo, porque a escola indígena, ela não é reconhecida, né? Ninguém, assim, sabe o que acontece dentro dela, até a própria comunidade. Quando eles verem a escola sendo destaque em algum movimento, o pessoal fica bastante feliz, né?